Olá pessoal, eu sou Daniel Cardoso aqui do canal Socorre-me e o tema do vídeo de hoje, você já ouviu falar sobre esse termo rede de proteção? Fique conosco até o final que nós vamos te explicar. E o que é rede de proteção? Bom, vocês já viram nos apartamentos, nas janelas, aquelas redes de proteção para que as crianças não venham a cair? Pois bem, esse é o nosso termo utilizado aqui, fazendo uma analogia às redes de proteção de apartamento. Vamos lá. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Algumas versões falam escape, de sorte que as possais suportar. Nós temos diversos escapes, mas antes de falar sobre esses escapes que nós estamos apontando aqui para essa rede de proteção, nós vamos falar como que é o ciclo do dependente em pornografia. Talvez você que está vendo aqui esse vídeo, o seu ciclo atual qual é? Você tem um problema, pode ser um desconforto, um gatilho. Talvez, vamos dar o exemplo de uma briga. Discutiu com o chefe, com a esposa, com o cônjuge. Você discutiu, é um problema. Você quer compensar esse problema de alguma forma, com um prazer. Porque o nosso cérebro, ele não quer problema, ele quer prazer. Ele foge de problema. Então, de alguma forma, quer compensar esse problema. Com o que? Com o prazer. E esse prazer é o quê? É a pornografia. É um prazer artificial. E aí, vem a queda. Aí depois a pessoa se sente um lixo, sentimento de culpa, de vergonha, desânimo, depressão, enfim. Mas, nós queremos te propor um novo ciclo. Na verdade, uma virada de chave. Uma meta-lóia na tua vida a partir de hoje. Qual é? Vai vir um problema. O problema sempre nós vamos ter. Vai ter sempre um problema. Então, vai vir um problema. Você vai querer compensar esse problema. Mas, em vez de você procurar um prazer artificial, você vai ter uma rede de escape. Você vai ter uma rede de proteção. Porque o teu cérebro, ele estava condicionado. Problema, compensação, prazer, queda. Então, a partir de hoje, você vai virar essa chave. Problema, você vai compensar com o quê? Um pedido de ajuda. Sabe por quê? Entre o problema e a queda, tem um espaço aqui. Entre o problema e a queda, tem um espaço. Aqui é que está o segredo. Aqui é que está o segredo. Mas a maioria, pelo fato do cérebro estar condicionado, já está no automático. Problema, compensação, queda. É entre o problema e a queda que está o segredo. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ter essa rede de proteção. Esses escapes. Não há tentação que a gente não possa suportar. Nós acabamos de ler. Deus vai enviar livramento. Vai enviar escape. E toda essa rede de proteção. Daniel, eu entendi. Eu me identifico. Eu estou nesse ciclo aí. Eu me identifico no que você falou. Mas que rede de proteção é essa? Nós temos várias redes de proteção. Nos nossos materiais, nos nossos conteúdos, nós temos mais de 28 escapes para que você não venha a cair na pornografia. Mas eu vou citar alguns deles. Primeiro, Deus. Deus, Ele é a primeira pessoa para você chegar e pedir escape para Ele. Ele é o principal de tudo. Quando você entende isso, você evita muitas vezes de cair. Leitura da palavra. Nós fizemos um vídeo, sexta-feira retrasada, sobre o quão a leitura da Bíblia faz no nosso cérebro. Fizeram uma pesquisa. Oração. A oração também é primordial. Já foi constatado que a oração ela atinge várias áreas do nosso cérebro. Então, nós temos aí diversos escapes. Na verdade, todos esses escapes vão ser uma rede de proteção. Você tem o seu pastor, você tem o seu líder. Aqui no nosso caso, os nossos alunos têm conselheiro e conselheira. Esses conselheiros e conselheiras estão exclusivos para que quando vem a tentação entrar em contato conosco. Para quê? Para evitar a queda. Então, nós temos aí uma rede de proteção para que você não venha a cair na pornografia. Amém, pessoal? Então, a partir de hoje, vire essa chave. Vire essa chave. Vire esse ciclo vicioso. Entra no ciclo da redenção. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar. Amém? E eu quero indicar um escape. Um escape aqui. É o nosso livro Liberto de uma prisão invisível. Pessoal, esse livro está sendo bênção na vida de muita gente. Aqui, você vai ter 21 devocionais baseados lá em 2 Samuel 11, onde o rei Davi comete o adultério com o baticeba. Nós vamos entrar e destrinchar essa passagem trazendo para o nosso contexto. Além disso, tem a história da pornografia, as características de um viciado em pornografia. Tem um teste aqui para saber se você tem disfunção herético induzido pela pornografia. Enfim, livro que está sendo bênção na vida de muita gente. Mas, eu não posso falar de mim mesmo. Vamos colocar o depoimento da Cintia aí para você ver o que estão falando desse livro que está sendo bênção na vida de milhares de pessoas, Brasil e mundo afônio. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês sobre este livro Libertos de uma Prisão Invisível, escrito pelo Daniel Cardoso. Este livro é um livro que é muito bênção para quem tem problema com pornografia, porque quando você lê ele, você sente, sabe? Ele descreve muito bem tudo o que um dependente em pornografia sente, os sentimentos, os pensamentos. E isso segue uma linha da raiz onde pode ter nascido, a influência disso na sociedade hoje. E no final do livro faz um paralelo com a história do rei Davi, que foi um cara que sofreu com isso também. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E fazer nesse paralelo com quem tem problema com pornografia é possível vencer, que muitas vezes a gente acha que por ter problema com essas coisas, Deus não nos olha, Deus não nos ouve. Só que quando a gente toma a atitude de sair disso, Deus se agrada. Assim como Davi, mesmo sendo falho, tendo ramelado, ele foi um homem segundo o coração de Deus. e no final tem 21 passos, 21 devocionais que faz esse paralelo com a história de Davi, que te ajuda a vencer a pornografia. E é um livro muito abençoado, onde você vê que o autor entende do que ele está falando, ele entende o seu problema, porque ele já passou por isso, ele tem autoridade para falar sobre, então você percebe que você está lendo um livro escrito por alguém que entende, que te entende, uma pessoa que venceu a pornografia, que entende como sair dela, e aqui tem passo a passo do que você pode fazer para sair da pornografia. Não é só um livro que fala sobre, é um livro que fala sobre, que mostra números, que mostra estatísticas, e te mostra qual o caminho que você tem que trilhar para você sair disso. Então eu recomendo esse livro para você que tem problema com pornografia, eu recomendo esse livro para você que quer ajudar alguém a sair disso, eu super recomendo, porque é uma prisão que tem destruído famílias, e aqui você aprende como lidar com isso, como sair desse inferno e caminhar uma vida com Jesus. Amém? Então eu super recomendo, eu li, passou um filme na minha cabeça, só que em Cristo somos mais que vencedores, e é possível sim vencer essa luta, é possível sim sair dessa prisão. Então eu super recomendo esse livro aqui para vocês, tá bom? Libertos de uma prisão invisível. Deus abençoe. Amém, pessoal? Glória a Deus pela tua vida. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Curte aí, pessoal. se você, ah, alguém vai ficar sabendo aqui, curte aí, ninguém vai saber que você curtiu, compartilha, ajuda-nos para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo. se inscreva em nosso canal. Você se inscrevendo, você vai estar recebendo lives, notificações, não tenha dúvida que o canal aqui também é uma, é um escape que forma toda a nossa rede de proteção. Você tem toda uma rede de proteção para que você não venha a cair na pornografia. Deus abençoe a tua vida, te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe a sua vida grandemente.